Olá, mulheres abençoadas! Tudo bem com vocês? Continuando com o estudo, a Bíblia da Mulher, leitura mais estudo, mais o devocional. E nós estamos aqui nesta página onde está falando sobre arqueologia. Nós já compartilhamos alguma coisa sobre arqueologia, o que é arqueologia, para que a arqueologia serve, para que a arqueologia serve. E nós vamos dar continuidade falando aqui sobre a arte, os artefatos, atividades das mulheres no lar, vestuário e cosmético das mulheres, atividades fora do lar, vamos estar falando dos restos humanos que foram encontrados na arqueologia, inscrições e literatura extra-bíblica. Nós vamos estar falando hoje sobre este assunto. E eu vou deixar a imagem aí, vou deixar a foto dessas imagens aqui e vou estar lendo para vocês. Antes do estudo, da leitura, eu convido vocês a se inscrever no canal, você que não é inscrito, ative o sininho, deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo, esta leitura, este estudo da Bíblia da Mulher. E sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora. E vocês que já estão no canal, que Deus continue abençoando mais e mais a vida de vocês. E a nossa oração é que você venha crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entender o que Deus tem para você, entender o seu propósito, mulher. Você tem um propósito de Deus na sua vida. Tá certo? Vamos dar continuidade a este estudo, leitura mais devocional, mais estudo da Bíblia da Mulher. Arte. A maneira como as mulheres são representadas na arte antiga revela muita coisa sobre seu estilo de vida e sua posição social. Pinturas nos túmulos do Egito, baixos relevos da Mesopotâmia, mosaicos de Israel e de outros países mediterrâneos. Esculturas gregas e romanas e estatuetas de muitos outros países oferecem uma visão de como eram as mulheres inseridas nessas culturas antigas. Artefatos. Milhares de artefatos antigos já foram encontrados no Oriente. Próximo. Apesar do relato bíblico abranger o período que vai desde a criação até por volta do ano 100 d.C., Muitos artefatos que interessam aos estudiosos da Bíblia são do tempo de Abraão ou por volta de 2000, antes de Cristo, das idades do bronze, do ferro, passando pelos períodos babilônicos e persa, indo até o período helenista e princípio do romano, terminando por volta do ano 70 d.C. Algumas vezes, no entanto, um artefato que data do século II ou III d.C., traz informações sobre o período bíblico. Atividade das mulheres no lar. As ocupações domésticas diárias das mulheres da Bíblia são fonte de muito material encontrado em sítios arqueológicos. Veja Lucas, capítulo 17, versículo 2, capítulo 22, do 10 ao 11. Usavam lâmpadas de óleo de vários tamanhos para iluminar as casas. As cozinhas tinham muitos potes de barro e panelas de formas e tamanhos variados, de metal, de barro. Veja João, capítulo 2, versículos 6 e 4 ao versículo 7. Usavam pedras polidas para a preparação dos alimentos e do pão. Fornos de barro que datam da idade do ferro foram desenterrados em Meguido e outros do período neotestamentário, em Poupeia. Veja Lucas, capítulo 12, versículo 1. Usavam prensas de azeite de oliva para extrair o óleo para cozinhar os alimentos. Vestuários e cosméticos das mulheres. Os broches em bronze, precursores antigos dos alfinetes de segurança e outros objetos usados para prender a roupa foram desenterrados em vários sítios arqueológicos na área mediterrânea. Alguns itens identificados como botões foram depois classificados como brinquedos infantis. Joias datadas tanto do período do Antigo como do Novo Testamento são abundantes nas escavações do Oriente Médio. Veja livro de Êxodo, capítulo 28, falando sobre joias. Contas, braceletes, colares, alfinetes e brincos de diferentes materiais, inclusive de prata, de ouro e de bronze. Algumas vezes com pedras preciosas, encrustadas, já foram descobertos em vários locais de escavação. Grampos de cabelo da época persa, 532 a 332 a.C., esculpidos em ossos, normalmente de bovino, de camelo ou de jumento. Já foram encontrados em Askelon, em Israel e em muitas escavações romanas. Os frascos delicados para óleo e para perfume do período romano eram feitos de uma variedade de materiais, tais como bronze, vidro, prata e alabastro. Os maiores continham óleo usado para banho e os menores de pescoço fino, algumas vezes chamados vasos de lágrimas, continham perfume para ser usado em gotas. Veja Lucas, capítulo 7, o versículo 37. Os acessórios para uso cosmético parecem ter sido bastante importantes para as mulheres da antiguidade, particularmente as do mundo grego-romano. Caixas para os cosméticos, recipientes, espelhos feitos de bronze e de prata. Veja Êxodo, capítulo 38, versículo 8. Bem como pinças e espátulas usadas para aplicar maquiagens e numerosos outros artigos de toalete, muito, datando do período neotestamentário, foram descobertos em diversos locais do mundo mediterrâneo. Veja Êxodo, capítulo 32, falando sobre cosméticos. Em escavações na Jerusalém, do período do Antigo Testamento, foram encontrados banheiros, inclusive dois assentos sanitários. Eles diferentes de outros descobertos em Israel, porque tem um bloco grande de pedra calcária, com um orifício central de cima abaixo, com outra abertura lateral menor. Aqueles de outras escavações eram placas finas de pedra, com abertura redondas colocadas, sobre covas rasas. A segunda abertura menor foi identificada como urinol masculino.